Óleos essenciais, então, que combinam muito bem com a questão da caspa. O ranking número 1 está no topo da lista. Falou caspa, falou melaleuca. Vocês vão ver que muitos produtos hoje no mercado, que se denominam produtos para pele, dermocosméticos, tu vai olhar atrás da fórmula, é melaleuca. Alguém aqui já trabalha com óleo essencial no salão? Agora, e quem não trabalha com óleo essencial ainda? Gente de Deus. Sabe o que mais me impressiona do óleo essencial? O que mais me impressiona do óleo essencial é que se tu for pegar um produto que tu ama hoje, usar dentro do salão, qualquer um, e tu olhar atrás, tem os fitoquímicos do óleo essencial. Linalol, geraniol, todos os fitoquímicos lá relacionados. São os sesquiterpenos, monoterpenos, que eu estava falando para vocês antes. Então, sempre esteve nas formulações, só que hoje com essa onda de óleo essencial que está no mundo, porque óleo essencial agora está assim no mundo inteiro. Isso não está bombado, isso está arrebentado no mundo todo. Todo mundo só se fala de óleo essencial para tudo. Até porque a terapia capilar também está nessa pegada forte, então se conversa. Mas, gente, óleo essencial está em tudo que vocês podem imaginar. Óleo de não sei o quê, está tudo nas fórmulas atrás. Então, aqui nos nossos óleos essenciais para essa patologia, melaleuca, alecrim também, por conta da questão de ser anti-inflamatório e limpar muito bem o couro cabeludo. Lavanda, porque é calmante, tem propriedade anti-inflamatória. Hortelã-pimenta. Geralmente, quem tem caspa acaba tendo muita coceira, muito prurido. Então, reduz. O óleo que ajuda nessa redução dessa coceira é a hortelã. Hortelã-pimenta. Ou peppermint. Algumas marcas se chamam peppermint. E o óleo essencial de limão. Também maravilhoso. Limão é um coringão. Ele é um óleo essencial barato. Vou dizer que é um dos mais baratos que tem. De óleo essencial. Aqui vou chegar, então, quero falar para vocês mais duas patologias. Agora a gente vai entrar na questão da queda capilar. Alguém já ouviu falar sobre efluvio telógeno? Sim, né? Sim, né? É um período normal em que o cabelo cai naturalmente. Mas quando este mecanismo encontra-se desregulado, pode haver um período maior e mais intenso de queda de cabelo. Então, é um processo, gente, tá? Que a pessoa tem, que pode ver assim, ó. Que a pessoa tem uma queda, mas ela meio que cai da noite para o dia, assim. Pum, 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 pum. Não que nem a alopecia areata, que cai realmente da noite para o dia. É uma queda que uma, duas semanas começa a ter uma queda e diminui muita quantidade de cabelo da cabeça. E nessas entradas, principalmente a mulherada também é atingida direto aqui, nessas regiões de entrada. Caracterizada por uma queda acentuada de cabelo, ocorre devido a uma interrupção abrupta do ciclo de crescimento capilar normal. No efluvio, grande parte dos fios de cabelo que estavam na fase de repouso, a fase telógena, é eliminada precocemente antes que um novo fio possa crescer em seu lugar. Então, o nosso ciclo capilar, ele é marcado por três fases. Anágena, catágena e telógena. Então, a fase anágena, que é a primeira fase capilar, ela é uma fase que é mais ou menos seis anos de crescimento. Então, um fio de cabelo cresce por mais ou menos seis anos, podendo chegar a sete anos ou até mais. Mas é raro, tá? A grande maioria das pessoas é cinco a seis anos. Esse é o parâmetro. Depois, a gente tem a fase catágena, que seria a fase dois. A fase muito curtinha, é uma fase de semanas. Às vezes, assim, de duas a três semanas, o fio entra nessa fase catágena. O que seria essas fases? A fase anágena é quando o fio... Eu sou o fio do cabelo. E o meu pé, ele tá em cima dos vasos sanguíneos, que são os capilares. Então, eu tô ligado na corrente sanguínea do corpo. Então, tudo que tá acontecendo no corpo, tá acontecendo comigo. Se alimentou bem, o Michael tá forte. Dormiu bem, tô forte. Usou um produto adequado, que tá com esse ambiente, com o couro cabeludo em sintonia, em harmonia, o Michael tá forte. Agora, começa problemas internos, começa a usar produto ruim, começa a fazer processos do couro cabeludo que não são adequados, começa a enfraquecer o cabelo. Entendeu? Então, essa fase do cabelo, da anágena, que é a primeira fase, de cinco a seis anos, é de acordo se tá tudo certo dentro do corpo. Tá? Se não tá acontecendo nada. Depois, entra na fase catágena, que é a fase de dois, três meses. Então, os capilares, ele se desliga. Só que o cabelo, ele fica ali, nessa fase. E a fase telógena, então, que é a fase que nós estamos falando aqui, que é o efluvio telógeno. Parece assim, ó. Se ele fosse muito solto, puxava, ele ia cair. O que que faz esse cabelo ficar firme, de eu poder puxar o cabelo e não cair? A gente tem dentro, além da raiz dele, a gente tem retalhos de queratina ao redor. Então, tu imagina assim, ó, que o cabelo, ele tá abraçado por esses retalhos de queratina. Abraçado. Bem firme. Então, mesmo que o meu fio de cabelo, ele se desgrudou dos vasos sanguíneos, tá? Fez o processo de catágena e agora entrou na telógena, ele não tem mais conexão nenhuma, eu ainda fico ali. E esse processo que leva três a quatro meses, é o tempo que leva pra um novo fio começar a crescer lá dentro e, às vezes, até ajudar a empurrar pra fora o da fase de telógena, entendeu? Por isso que a gente, normalmente, se a gente não tem doença nenhuma, a pessoa não passou por nada de estresse, não passou por cirurgia, não passou por nada, a gente não vê esses ciclos de diminuição da cabeça. Olha como Deus é perfeito em tudo. Porque o cabelo, ele leva um... Mesmo que ele se desprendeu lá de baixo, ele se desprendeu lá de baixo, ele acabou ainda ficando preso. Que pra dar tempo do outro vir, entendeu? E fazer essa substituição.